Faz sentido, né? O cara se arrastava, é? É, ficaria mais realista o Left. Mano, isso aí é só o plugin que eles removeram na versão final, velho. Certeza que eles testaram isso e falaram, não, ia ficar muito OP. E tiraram no jogo final. Vê, eles removeram o Scream pra botar o Boomer. Tiraram, nerfaram o It que matava os 4 survivors. Se um perturbasse, ela matava os outros 3. Mano, se eles tivessem um Remastered do Left 4 Dead. Já... Vamos pro... Oi. Oi, Flávio. Boa tarde, tudo bem. Manda a foto que eu dou uma olhada. Aqui acabou. Eixa, maria. Pisto. Pisto. Estamos pegando uma boa. Estamos bem. Todo mundo pegando uma arma. Tem que ter uma olhada em cima. Reload. Ai, eu tô sem... Vai do Reload. Ai, você deu mole. Você foi botar a língua do lado do Boomer. Ai, você cagou no... Ele falou, não, ele jogou bem. O Boomer é que atrapalhou. Não, eu vi o Boomer e vi ele, né? Ai, jogou a língua. Eu falei... Vou atirar no Boomer. Mano, tem duas Pils na safe, tem duas Pils fora da safe, lá nesse mapa aqui. Antes e depois da safe, hein... Eita raios do céu, só os pescoço tapadando aí. Ei, veja o bad joque aqui. Jockey! Jockey! Oh, mas está aliado. Reloadando. Mano, essa melee é muito ruim, velho. É dor, né? O que é isso, cara? Também não tá dando. Não é o quê, mano? O índice de no-rag dela é... É baixíssimo. Parece o... Como? Tu viu? Caralho! Eu vou jogar essa pipa aqui, mano, tabelando. Vou pegar o kit lá atrás, que a gente nunca pega. Eu acredito. Eu acredito. Eu estou vindo, eu estou vindo. Eu estou vindo, eu estou vindo. Desci. Oh, sim. Oh, sim. Hum, isso me fixa bem. Tome. A vitória das bombeiras, deixa o clube do Flamengo lá pra trás. Mas também é uma derrota, jovem o Flamengo lá pra cima, impostando ali. Então, jogo de ficha amanhã. Tem mesmo que eu te curtir. Eu vou mandar uma cara aqui, mano. Ah, eu dei valor. Hã? Ah, eu dei valor. Ah, eu dei valor. Ah, ela deu imposto. Nossa, smoke do céu. Sabem que ele errou, velho. Caramba, ele já recarregou a língua. Caramba. Relaxa, raja. Espera aí. Corre, raja. Eu estou cercado. Eu não. Caramba, mano. Pô, já recarregou a língua. Tu tacou fogo na frente e o resto da roda vem atrás. Isso aí é mole. Tacou nada melhor do mundo. Só porque vem a cá, mano. Tá bom que agora eu fico de cameraman também. Oh, smoke tá indo, raja, tá indo. Chegou, chegou, chegou. Nossa senhora, ele ia puxar pro fogo e ia te salvar. Ali foi o mérito do smoke mesmo dando muito mole pra ele. Eu tive que fazer assim, porque senão... Eu ia... É, louco. Só porque vem a cá. Ó, veio outro machote. Pode estar recarregando a língua muito rápido esse bicho, velho. Eu tenho um kit e pios, velho. E pipe também. Mano, kit? Aqui só falta uma cortante, mas acho que tem aquele machado lá. Tem, tá lá de novo, no mesmo lugar, na mesma sala. Ó, Alice. Ó, Alice. Também tá bem na hora de ir até o carro. Muitas lões de defesa. Eu não vejo ele, mano. Sim. Fica se cuidar. Quero mais! Você arrepende? E... E... Eu não vejo ele! Eu vou pegar ele. Esse cara não foi na pipe não. Ah tá certo, esse não vai mesmo não. Machado dá na esquerda aí. Tem tudo pra passar sozinho, rapaz. Tem munição pra cá. Tem mais granada ali na franquia que tu voe. Tu não lutinha mesmo, então vai dar porra. Nossa, tem muitos zumbis. Paradis. Olha aí, só do ponto de coma, não tá doendo. Olha, o Jockey tá avançando aí, rapaz. O Jockey tá puto, rapaz. Jockey, joga, 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 joga. Charge... Tá longe ainda. Que cura, rapaz. Smoke chegou, rapaz. Smoke chegou. Nossa, o Smoke tá muito bom ultimamente, rapaz. O Charge Funky não avançou. Onde é que esse Charge tá? Acho que ele tá em cima. Ah, ele tá em cima, velho. Tá safe, velho. Ele tá em cima. Lá antes de... depois é que depois tu abre a porta lá nas escadas em cima. Ah, velho, velho. Ah, velho, velho, velho. Ele tá aí, ó. É o teu braço? Braço? Toma, meu braço. Tá aí, teu braço, ó. Space Play. Não falha não, fecha. Tô pra... Não, clave ele, rapaz. Olha o Jockey, olha o Jockey, olha o Jockey, olha. Ai, meu Deus. Eita, que esse fogo espalha, hein, Rai? Ah, não tinha como subir aqui, pô. E se ele espalhar na parede vai mais pra cima, hein? Ela é demais. Ah, é possível. Olha o Jockey. A barra tá naquele... A barra tá naquele... A barra tá naquele canto lá onde tu viu pegando outra vez. Essa... Nessa linha reta aí, ó. Se continuar reta ali pra... Na direita. A barra tá lá. Lá dentro. Na direita aí. Aí, no cantinho. Pra frente. Agora aí, ó. Agora é tua esquerda. É, lá. Fica sempre aqui, ó. É, então. Aí, ó. É que tu disse que falou. A barra não veio dessa vez. Eu achei lá e não. Eu toquei crash lá o jogo. Agora é só tu achar o defib e levar, mano. Se vinha essa... Ah, se não achar eu volto. Ó o Charger, puto. Puto da vida. Nossa, também que ele bateu no lugar, cara. Onde é esse Hunter? Ah, tá no mesmo lugar do... Coisa. Tá quebrando as coisas ali em cima. Desce, fião. Vai. Eu sei que cê tá aí. Não precisa ser. Tinga, 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 tinga. Ah, veio o defib. Acho que esse defib é feito. Não consegui. Não sei o que foi. Espírito que isso me não deu gyma. Me foi batiendo para ele. Espírito que você fez xi eu vou surtar Com certeza! Aí tá o defeito. Aqui? É. Bom. Bom demais. Nesse mapa eu tenho como. Tô vendo as outras salas aqui ver se tem defeito. Além desse que a gente já chegou a pegar dois no mapa 1. Ah antes do Dudu não tem mais não. Só depois do Dudu tá agora. O próximo. E aí 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 Não avancei ainda pra ele pular mais rápido Mano, por que que o cara não aceita a coronha, mano? Que saco, véi Eu tô com uma melee com range ou desgrama Olha a shotgun, não vou pegar O cara tem uma pipe We with the dog shit out of them Hey, I'm reloading Caramba, tu não roubou de a carro, véi Isso, véi Vai ter uma parede na frente, véi Acabou, véi Eu tentei roubar pela parede, mas o Jogo falou não Aí também já é demais, né? E toma, ele roda Vamos tomar uma aqui pra vocês Passou dois, passou só dois E ele tá aqui de novo, ele até riu, o linguarudo Oh, mano, eu gostaria de ver você assim Come on now, yeah, let me help you up Tudo bem pra você, Rochelle Reloadando E aí Osumbi biruta, véi Birutus O que você quer dizer? Você quer dizer, eu estou falando de um pão, mas não é isso mesmo. Ah, não, não! Não vou ficar muito bom. O que você quer dizer? Não ganha isso mesmo! Ah, não sei se você for desesperado, mas não é isso mesmo. Falei! 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 Eu tenho isso para você, cara. Não, não, não. É porque lá é o spawn dele. Lá eles já vão spawnando lá. Ah, coronha. Quase eu tomei do fogo. Não, não, não. Eita, eita, eita. Aí eu vi, hein. Não deu para roubar porque eu errei também. Toma então. Fiquei sem bala na usa. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. É o spawn dele. Calma. É um spawn. É um spawn. É um spawn. É um spawn. Não, não. É um spawn. Os zumbis Vamos lá, fecha a porta Ei, pode alguém esperar? Eu tenho que curar Ah, é muito melhor Bom, é 10 O Fluminense não vai deixar a gente ganhar de boa não, velho, sacanagem Vai, pô, os caras estão de férias uma metade aí Vai nessa Quando eles mais atrapalhar a gente, melhor pra eles Vamos pensar nisso Vamos atrapalhar nosso rival A gente não pode abrir o jogo pra eles Os flamenguistas deveriam ter torcido pro Fluminense, né? Não pensaram Aí, fazer a campanha Fluminense, Brasil Só pra comover os caras Nossa, agora estão lascados Vamos enfrentar eles aí agora Precisando de ponto com o... Caramba, eu falei, bora avançar Porque a gente segura a triga da outra lá na frente É um tanque Que sacanagem Deixa eu ver se tem tanque aqui de novo É, não teve tanque dessa vez Mas tem jockey Ah, tu me arranhou ainda, mano Que braço grande de grão Não Ah, mentira que o tiro não contou, velho Eu vou ter que pegar o pé da safe Tem que ser que tem que ficar na safe aí Tem um aqui, ó Amarrar da safe é melhor, deixa eu dar mais perto O que é isso? O que é isso? É lá, é lá, é que eu consegui tomar aqui Que decide, rá, que eu que segura um lado, segura outro Tô esperando pra conseguir aí É, eu decidi, eu compro um outro, tá, eu compro outro, tá Decide lá que quer segurar, meu irmão Olha o tanque Agora eu vou matar essa horta aqui, né Vou lá na safe Olha o tanque Olha o tanque Agora, agora que ele spawnou Mano, eu vou tentar ativar o tanque E taca fogo aqui Olha, tem um molotov Tem, tem um inflamável aí, rá bota não na safe que eu deixei essa piuza que tá mais perto ah não tem kit na safe tá na piuza mesmo always I'm down Vá! 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 Eu estou muito bem. Isso... foi um 34m display. Se tiver atrás, você não vai sair daí de trás. Oh, meu Deus! Não é outro coberto. Eu não vou. Eu vou. Eu vou usar uma pipe... na outra sala. Vá! 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 Oh, sim! Vá! 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 Não era. Tentei matar ele voando. Thanks. Não era para ter errado não. Eu tentei se sentindo sem. Eu não sei a raiva era. Calma, mano. Acabou com o RAG2, né? Errei o RAG2 no Hunter. O Hunter, venha. Caramba! Caramba! Até bravo! O maluco tomou tiro na HB. Vai! Qual é? Vai! 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 Você tem que tirar até lá. Com aquele smoke lá que ele rolou? Matei. Eu deixei ele duas vezes vindo porque eu não matei ele. Zumbi tomou uns com ataqs. Ó ai, achou a braba. Eu vou levar a cá pra ti. É, eu vou fazer nada. So que ela tá bonitinha, só pra testar. Vou levar a cá. Botei uma nova aqui. É isso, mantém. Olha que o machado é fixo. Interessante. Eita, Raik Eita, Raik Aí, aí é só trancar, né? Não tem nem... Ei, não se sente bem Não tem outra cara aqui Não, cara Não tem tanto E aí, balas também Tem tanque do nosso lado Já tinha eles, não tem mais, não Tem tanque do... O Knife é gostosa, viu, velho Vou fingir que eu tô distraído Vou fingir que eu tô distraído, ó Era pro smoke vinho Ele não veio Ah, eu tava distraído Porra, aí não, velho Nossa, ele não deu HP O zumbi que deu dano ainda, velho Tirou 10 o zumbi Ainda bem que eu não fiquei muito tempo aqui no quarto Tô luteando quando eu vi que o Raik foi pegar E saí no pré-fire ali Cara, mano, eu tô com vontade de tocar essa pipe aqui Não vou mentir É, quando tu precisar eu quero ver Quando tem muitos nubi parados assim não vale a pena não, meu amigo A não ser que tu conheça o mapa Aí outra história Ativou foi tudo ali, eita Eu vou fugir aqui Vem cá, pega essa boia aqui no fundão Ah, tá lá do outro lado lá atirando os bichos lá Oh! Eu vou atirar pra mola aí pra ti, ó Ó Tô com a baia aqui que eu conheço o evento O evento ali é safadão, mano Muito, muito melhor agora Muito, muito melhor Hum, isso me fixa bem bem. Ei, acho que eu ouvi um boomer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Segue no kit aqui. Segue no kit aqui. Segue no kit aqui. Se não aparecer o contorno, não vejo nunca. Não, mete o zóio, velho, no escanto do mapa. Realismo é bom pra isso. É pra cá. Socorra aí, cadê tu? Mano, eu odeio essas coisas. Tô com um jockey aqui. Jockey! Ah, tu passou pra cá. O zumbi tá morrido aqui. Eu vou deixar tudo? Não. O boomer tá a costa, velho, ele arrodiou. Não exerceu um erro dele fazer isso, velho. Ah, ele fez. Porque era pra ele ajudar o time dele na frente. Tô vendo um item ali naquela... Portinha, velho. Olha, eu odeio de novo, velho. É o famoso, não trabalhamos com possibilidades. A outra militar, velho. Desculpa, eu não vou odiar a cara, não, mano. A cara é boa, tudo bem. Mas testa ela aí pra ver se ela tá atirando certinho. Ah, eu vou pôr aquela farol chaminha, tudo é possível. Se tu roubar, sei dizer que é por causa do mod que tu tá usando. Mas não, meu tiro pegou e tal. Tá seguro. Ah, tem uma adrenalina aqui. Ainda vai quebrar a porta, irmão. Quem não? Cortei pra ti, Hack. Relaxa. Tem um Hunter aqui, ó. Cadê o Hunter? Tá aí. Dá pra quebrar isso aqui? Não dá pra quebrar isso aqui. Triste. Ah, o Hack rotou. Tem um Smoke. Charger de volta. Reload. Desculpa. Ei, eu não vou deixar oagreado. Tchau, o Hack rotou. Ah, tinha organised, hein. Tenho que pegar um Goku com a porta. A360 tá aqui, hein. Não, eu nunca vou deixá-lo aqui. Eu vou te ajudar. Tá vindo, eu também. Tá vindo mesmo. Oh, então... Charger. Ah, já vai, tá bom? Eu estou só com seu Clãs Possum. É o Smoke, vem. Não, não veio não. Tô vendo a legenda aqui. Acho que eu levantei de boa se eu olhar pro lado. Ei, vou deixar isso. Deixa eu trocar pro Amelie. Hmm, sei não, hein. Isso aí foi falcatrô pra ele matar primeiro. Eu abri o scope e a bala não saiu. A hora tá forte. Não tome ele fogo, meu irmão. Não espalha fogo, meu irmão. O Jock foi por favor. Nossa, o Hag quase me acertou. Ele só viu as bala atravessando os vidros. Olha o Defib. Aí ele ia ser salvo, então. Vem ver que o Hag estava mostrando o Defib pra ele. Aqui, galera. Você pode ter isso. Ficando as coisas em torno. Aqui você vai. Eu tenho isso pra você. O Defib tá aqui, ó. Eu posso ter isso. Outra Pils. Caralho, meu Deus. É bom o tempo todo, mano. Cadê o Defib? Aqui na praça do Defib. Aqui, ó. Segue esses zungu aqui que eu tô correndo. Cadê o Defib agora? Cadê esse o Hag acho? Vamos ver esse o Hag acho. Pils ali. Ah, cadê o Defib? Ele tava aqui. Não tem Defib não. Tem Defib aí, pô. É sério. É porque eu tava correndo pra vã antes que eu tava. Achei. Tava meio em tocar também, viu? Vou pegar essa Pils aqui antes que o Smoke chegue, velho. O Smoke tá aqui, ó. É, o engraçado que ele falou. O Smoke tá aqui, né? Quase ele me pega. Eu boto na mili na mão. Aí, o Jockey Musco. Vamo ganhar o jogo hoje. Porque a massa da tabela tá fácil. É, já testei a sniper. Agora me dá a minha cara de volta. Mano, o Hag ia tomar um HSB de jambi. Ainda bem que eu fechei o scoff. Outro defido daqui. Ok, vai. Não, não vou levar não. Não, não vou levar não. O Defib tá Pipe. Tô rogando o Defib do... Não tô rogando o Defib do... Não tô rogando o Defib do... Eu lembro. Muito bem na Night Terra. A gente levou dois Defib e não usou nenhum. Cuidado. Ali foi triste. O principal, do negativo, do Yankee. É... Isso, eu lembro. O pessoal. Vai, né? A gente não vai levar um Fib de jambi. Vou levar um Fib de jambi. O Heiko está esperando o Q2. Esse cara é doido aí, mano. O forte! Tô rogando ovo ao lado da manhã. Não, não. Tá rogando o Fib de jambi. Agora, não é todo mundo. Não, não. Eita, eita, aqui ó, eita, né? Tá muito a controlar. Ó o bater, mano. Eu tô vermelho. O rádio aqui tá mais verde. Eu não fui apanhar nada. Eu tomei, eu ba... Só esses zumbis nem que tava aí baixado aí, que me deram dois hits, velho. É dor, o zumbi abaixado e batendo. O que você disse pra mim? Molotone... Manda que tá uma fumaça verde que eu acho que não é bom passar por ela, não. Ainda bem que tu sabe. Tá avançando aqui, não sei pra onde. Calma! Calma! Aí o rádio me defibrilando o astro. Ai, não escorre. Tem que ser HS, rádio senão. Um abraço. Vai, não escorre. Ei, nê. Coração, aí o pré, coração, aí. Vez no ar. Vai! Tchau, é! Tchau, é! Tchau, é! Tchau, é! Tchau, é! Se eu tiver te curado e a gente achar uma pilsa, eu vou ficar porra, achou uma pilsa, haha não velho, eu te curei, isso é normal né, curar e achar pilsa, vamos meter aqui na porta, meio óbvio Não esquece desse trajeto no cano ai rag, se tu errar o trajeto vai cair na boca, oh o jogador da gente, nossa ele bugou na cabeça da roxa ele vei, o coronel não chegou, tem um hunter ai dentro Tem que ir por aqui rag, aqui ó, tem que ir aqui ó, pula pra cá e pula pra cá, aqui eu caí, é eu também, não vou jogar bairro não, porque se você quiser dar bairro pra evento Não quero é tomar tapa, porque eu acabei de furar, tomou uma tapa de verga, é aceita, agora a gente não Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Posso me ajudar? Talvez eu tenha te cercado Tendê em cuidar umuzuinho Onde está a caixa? Obrigado! Zumba, por favor! Isso sube! Bora ver se o rag decorou mesmo Tchau Mas o evento vai abrir. Não, mas vai ter um evento. Não sei o que o cara tirou. Ali na frente. Oi, Rag. Joguei. Já vai voltando. Não, não faz isso. Joguei. Graças a Deus. Graças a Deus. Na hora que volta lá, faz o mesmo trajeto. Achei ele aquela caça abumando lá. Eu falei, ah, ele não vai fazer isso. Subi na caixa aqui. Eu errei a caixa. Nossa, o Smoke vai encher o saco, velho. Só isso não, Smoke. Graças a Deus. Não precisa subir, não. Atrás, voltando mesmo. Não, eu subi porque... Ah, não. Ah, Smoke. Não, entra na sala. Pelo lado aí, Rag. Não tem, Rag. Não tem, não tem. Não tem, não tem, Rag. Tá aqui. 360, maravilhoso. 150, 150. Ó, não me bate, Rag. Não me bate. Rag, não bate. Não, não. Não, não. Mano, veio 4 kits lá. Aí eu dei valor, mano. Tá louco. Mas foi 3. Mais do que merecido, Rag, isso aí. Cadê tu, Cadê tu? Pode avançar. Avança. Não, eu quero os kits. Cadê os kits? É uma frente. Tá dizendo. Vamos ver se o Rag tá mentindo falando a verdade. Tem arma aqui, Rag. O kit eu não tô vendo, não. Não, só veio 2 kits e... 2 kits e um defeito. E 2 defeito. E 2 defeito. Avança. Eu tinha uma vez que você tem o uso dele. Ah, o Hunter tá derrotado. Ah, o Hunter tá perdendo. Ah, deixa ele aí. Ele não quer pular, né? Não! Não tem nada além dos kits que você tiver. HANTER! PAPE! 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 Tirei perdi 10 certinho Eu vou me embora, cara de tempo Vamos, vamos ficar com eu, pessoal Segue-me, segue-me Ainda bem que a gente tem Guarnabaia Tem Guarnabaia pro resgate Kit, 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 kit Kit, 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 kit Olha aí É por aí mesmo, o caminho Não, não é o kit É por aí mesmo Desativou o guise aí É pra desativar o guise aqui É por aí por baixo É por baixo Se o Hunter ver, é por aqui por baixo Boomer! Boomer! Ah, Cristo, na handbasket Vamos aqui Reloadando! Abertar ele Ai meu Deus, guarda a raia Foi, tá com medo aí, raia? Não, tô vendo se vem pelas costas aqui Toma essas porra Toma aqui, passou raia, passou raia, passou raia Tá de porta pra ti Ah não, tu nem confiou Tu recuou aí, é triste Deixa isso aqui aberto, doido Ah, mentira Não deixei não Antes que abri Ôê, cara Não abri nada não Eles estão evoluindo Tá parecendo aquele zumbi do Resident Evil 3 lá Não aguento lá, mano Não aguento lá Não aguento lá Ai de mim que eu faço pra tomar um tabla Nem que eu fiquei esperto É verdade Mano, esse Smoker vai spawnar aqui atrás, é a moral, ele tá muito traíro. Hey, I'm reloading. Pô, mas a gente acabou de matar um inimigo. Ei, vai, velho. Mas é, rai, todos que não conhecem o resgate desse mapa não, eu tô sozinho aqui, rai, não sei o que tá, não. Tô, 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 não, já que morreu. Tá onde o quê? Volta aí que tem um, tem a baile aqui. É porque tu não faz o resgate desse mapa, o resgate desse mapa eu preciso de baile, mano, muita baile. Olha isso. Acho que é falsa essas baile, tá ligado, né, rai? É, lá. Tem umas aí que é falsa. Dá pra quebrar aqui? Não dá. Acho que não, hein. Quando esse Smoker vai spawnar, velho, pra não pegar essa baile. Cadê a baile? Aqui, ó. É mais fácil o Boomer acordar do que o Coizinho se for, não. Ah, é, não tem, não. Bom, mas se fosse tanque, talvez, mas tá, Smoker, Smoker não tem perigo ali, não. Então o Joker atrás com o Orden. O que é que está aqui? Ah, você não tinha piso, não precisava ter tomado. É, pois é, né. Por que tu nunca olha o ventre do Ouzão? Mano, eu tenho a sensação que eu tô aí voltando. E voltando, doido, e o doido, doido. Não pode fazer isso, mano. A gente não tava aqui em cima, Ragi. Era eles que tavam aqui em cima, a gente tava lá embaixo. Não, mano. Ah, então? Faz sentido. Ó, aqui tá fechado, mas tá uma mola. Mas não é por aqui. Deixar isso aqui, que isso aqui é muito perigo ali. Ah, que moscão de novo, ó. Olha isso que nós estamos cantando. Ô, de nome roubo. Roubou, aí roubou. Roubei nada, tô de boa aqui no meio. Se a Milly falhasse, eu roubaria. Fica em quadros, tá brincadeira, Quintino. Quem quer, faz. Por exemplo, você quando queria trair, você poderia ter o que febre. É isso. A gente vai além. Vai além. Agora se lascou, né? Nossa, aí, porra, aí deu um beijo. Aí, tentou um arco mesmo. Ô, Quintino, parece que eu brinca... Ah, já, brincadeira. Tá pelo, agora tá pelo. Agora tá pelo. Opa, como é que a gente tá uma boa tarde? Do nada, olha, pode. A gente vai segurar aí, que eu acho que a gente vai segurar, pode ser. Ih, a gente vai segurar. A gente vai segurar duas, 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 duas. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Isso é sim, como é um s***. Come on, watch it. Damn. Vamos subir. Não. Cadê as pinhos? Cadê as pinhos? Se você tá tomando tudo de um deles, já deu te mate, o jogo vai te punir. Vai mandar duas agora. Ah, aí tu vai tomar duas de novo. Não, também não. Não, não. Você ouve aquele charger? Opa. Ah, eu errei, Jesus. Charger! Ah, tá. Pegou ainda, logo. Cadê o bicho? Embaixo, o boomer. Cadê a horda? Cadê a horda? Cadê a horda? Boomer! Pegou a fuga atrás. Pegou a molotov. Isso me fixa bem. É pra baixo ali, como que é no canelo. Eu não vou abrir. Vamos lá, fique comigo, pessoal. Aqui você vai, cara. E essa pontinha aqui? Ah, não abre. Yo! Quem é o teu pai? Sai! Dia de casa! Sim! Não abre. Entra! Eu não... Não percebo. Eu não vou abrir. Eu esqueci de deixar aqui no canal. Para dar aquela porta que eu não sei. Não tem nada. Então... Mais um vídeo, então. Que amigabe, hein? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu não tenho nada. E vou falar aqui para dar aquela pra名zinha também. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. E vou ficar aqui pra perig discordar. Eu quero lutar ao lado direito também. Não pulei não, aqui é muito baixo. Primeiro de lutar aqui, a hora tá fazendo toda nit. Deixa eu só ver onde é que as partes que arrudiam aqui, peraí. Não dá pra arrudiar de boa. Tá dizendo. Dá ó, você vem por aqui. Não dá pra ser. Espere agora, eu tô chegando. Tem um tanque aí, pô. Tá dizendo, Rag. Eu escutei, tanque é o Rosnay. Se tu tá dizendo, eu não tô te desmentindo. Tu disse que não tinha? Mas se eu matar ele na melee, tá certo. Eu não tô muito assim de matar ele na melee, não. Vamos matar na barra. Vamos nas costas, por qualquer coisa. Man, eu acho que tem que atingir no meu lugar. Mas ainda não caí muito mesmo, mas... Mesmo que eu acho... Eu tinto anos que eu sou... Viu? Comorikei no meu lugar este? Ele voltou! Afe, ajuda! Sabe a ajuda! Afe! Sabe a ajuda! Afe! 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 Viu? Que dica se eu não era pra tomar atrás dele na melee? Vamos lá! Vamos morrer, Rota, não é doido? Não, não. Dá um burro nela aqui, olha. Que ele merece aqui, olha. Aqui, aqui, aqui. Bate. Bate! Tem outro corredor ali. Ele não bate, eu, velho. Quando a gente quer que ele bata, ele não bate. Eu vou matar ele de piscolinha. Bata de novo aqui, Trank, você vê? Ah, ele morreu, velho. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, deixa eu pegar você. Doeu mesmo de piscolinha. Agora é isso. Tá vendo quando tu passa de propósito, ele dá uma tapa no cara e ele não dá? O Trank saiu daqui. Uhum. Não, aqui. Tava preso, mano. Tava vijalado. Nossa. Tava até pra ranchado, né? Não, a gente não vai fazer isso. Essa frente não é disso. Eu, pelo menos, não sou disso, né? Não, mas não é disso. Pra quê? Mata o bicho, velho. O bicho tá ali porque ele quis, então... Mas faz atenção, né? Matar o Danádio. Vai atirando de militar, atirando de militar, atirando de militar, aí o tanque... Passou direto e ainda o tapa no Ray que tava secado no Alice. Ah, mano, ele deu um tapa ali do nada, eu falei, eu vou na melee. Só que aí eu bati a cabeça na... Vou pular. Lugar abaixo, sei. Caralho, foi 45 especial ali que eu mapei? É porque o jogo aumenta pra o cara se sentir melhor, sabe, na partida. Mano, não acredito que nós matamos somadas ali da moeda de 70. É, o jogo é meio mentiroso, né? É, o jogo é meio mentiroso, né? Caralho... Vai levar um Drifiba? É, eu vou levar um Drifiba, pelo menos, só pra dizer que... É, vou continuar então? Vou de Shotgun. Eu também vou. Vou deixar tu jogar abaixo pra eles não esborgar as lindas. Pé, agora eu venho. Eita. Pé, agora eu venho. Pé, agora eu venho. Pé, agora eu venho. Isso vai ficar melhor aqui. Pé, agora eu venho lá em vez. É, Going off. O que era? Seguindo. Vocês estão Sayul! Eu vou comer umaenação de coisa em alguma coisa. Eu preciso ajuda. Sim, né, eu não. Mano tem que ser sempre as molezinhas, não tem jeito. É as feministas, pô. Então, smoke é contigo. Ele vai acertar com o Mug não, que ele jogou a língua ai para trás de você. Não, eu matei o Mug. Ah, é daqui, cara. Não, mano. Depois o soldado já dá para ativar o evento. É da hora. Faz parte. Na profissão, é isso, pô. Mano, eu não sei porque que eu fico fazendo no Fast Mug. Sem necessidade piorar ai. É, o que eu digo. Tu passa o hit, no próximo frame o Zumbi 20 bater e tu tá fazendo. Tendo que esperar o próximo e eu dar a hit de novo. É por isso. Eu espero e vou bater. Agora tu só bate quando tu tá cercado ai. Eu fico, olha. Deixa eu merecer a necessidade. Tem nenhum pedido, hein? Rapios aqui. Ah, eu vi. É por cima mesmo, Ragnar. É por cima. É por cima. Eu sei, eu tô olhando embaixo se tem alguma coisa. É, era pra eu estar lutando. É isso que eu fiz. 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 Eu vi uma pipe ali, mas... Não. Não. Vai aqui vai ser surreal. Não. Não. Vai aqui vai ser surreal. O que é o Zumbi eu nem olhei pra trás. Viu que tava ai. Viu que estava ai? E os chassos passaram é sacanais. Eita. E aí, Ragnar! Olha a ordem Olha a ordem Olha o braço direito Olha o braço direito Não sei se eu tiver que tirar 10 e 10 e 10 E rarra a minha fã E rarra a minha fã E rarra a minha fã 10 e 10 e recarrega E é mesmo Um abraço Tinha um kit na safe O que é o braço? Não sei não, eu zé O que é o braço? O que é o braço? O braço? Ah, tem o braço aqui Ah, tem o braço aqui Ah, tem outra pils aí Tem o braço aqui Pils Não Falhou O braço Falhou Não É Não Razão Eu vou apagar minha fã Membro Ah, tem o braço Não Não Muito melhor Não 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 cara onde a gente segurou ali velho no teu pé é a idade a idade a ela não é possível que não viaja no teu pé a munição velho no teu pé a munição então você ficou em cima viu que não vi não a rochelle quando segurou ela falou é mau é mau eu vou atacar primeiro né ela acho que ela já não vem no começo aqui não ela ainda enrola ainda pode ver o ataque é a coceira mas tudo bem porque o ruch é grande a idade velho não vou te matar não calma achar na mão porque smoke é só tu canais tem chance de achar baia bem aqui ó é uma onde tem uma cabaninha e só acho ela da batente aqui ó aqui tem chance de vir duas baias ou uma entra lá no espaço lá mas tu já joga ela ela tá viva quiser mata ele aí matar ele acorda carga costa aí ó molotov rápido é desse de uma baia o baia aqui a hora a hora ficou muito atrás velho nossa falha o homem dele que é isso a caixa de pai ou rantei no corredor uma caixa de pai se não quiser guardar que jogar a base é um só vai só queria pegar a caixa da caixa vai só isso embora embora lá aqui com uma aberta não traquei ó aquela escadaria que eu te disse ali para subir ó tá vivo ainda deixa ele dar carga aqui vai para ele ficar aí vai embora ali não dá para lutear para ver se tem baia ou não o molotov aqui é bom que a roda tem visão da gente mas a tua primeira bai eu fui cedo mas deu bom mesmo assim que a hora ficou muito fatal outra bai aqui rag laser baia laser vamos embora vamos embora que o chai tá chegando nossa senhora olha o passado pode atirar aí ó ou não né senão a roda vai morrer deixa aí aqui tu sobe ó aqui que eu me empurguei a outra vez ó vem pra cá não é pra descer não é pra vir pra cá ó na esquerda aqui ó e a gente desceu mano quando eu fiz o que eu fiz a primeira vez a gente desceu aí na direita a gente errou o caminho gastando uma baia toda a gente tem que abrir um portão aqui eu diria eu diria que isso aqui é mais longe do que a suicide não é não a suicide a do suicide ainda vai descer o estádio meu amigo e aí tem mais isso aqui na aqui eu só vi escada mano que nada demais foi só escada a suicide tem que subir o coisa lá o espiral desceu estádio segurar ainda aqui o rosto que é mais longo não a a porque lá a gente tem uma defesa né o porra só molotói podia vir coisa mesmo e o 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 Ele abre rápido até. Com essa baile aqui que a gente tem aqui ainda. Pronto. Pronto. Deixa eu abrir um pouco mais. Deixa eu abrir um pouco mais. Eu não vou... Ah, tipo, inferno. Agora que começa a viagem do mapa. Agora que é a viagem do mapa. Estou chegando... Ah, tem dois tanques, Ragnar. Na esquerda e na direita aqui. Driblar ele. Por isso que eu não queria ter jogado a baile antes. Olha o Jock vindo lá. Olha o tanque ali. Olha lá. Isso é muito aleatório, mano. Ai, gente. É muito viajado isso aí. Faz sentido nenhum, mano. Isso aí, velho. Olha aí. Meu Deus. Era pro cara cortar essa cena, velho. Ele ainda deixa indo um pouco. Ó, antes de ir pros créditos. E o carro some ali. Cara, eu não quis fazer de pra fora. Tipo, um... Cara, é muito Harry Potter isso, velho. É, só foi Harry Potter, mas eu vou botar na capinha, né? Eu salvo mais uma vez por... Mano, aquela do Napalm Death foi bizarro, que tava invisível, velho. Aquela do Napalm Death. Pera, mano, uma hora certinho, velho. Certinho, uma hora. Ah, meu Deus. É uma morta. Se não... Pô, já... O que era essa? É muito... Tá três horas ainda. É muito viajado esse resgate, velho. Senhor. Assim, uma pianta é da hora, velho, né? Não é feião. Eu gostei até. Não, gente... Eu achei que esse resgate ficou muito fácil. Eles poderiam ter botado alguma coisa assim pra dar uma... É longe pra caramba o percurso, mas... Tu jogou a baia até. Tu jogou a baia até. Sabe, você não viu que eu jogo a primeira baia? Lá, quando eu entrar naquele corredor gigante escondido, tu pegou... Tu entrou na cabine, achou a pipe. Ali que eu jogo a primeira baia. Eu seguro até ali. Veio baia demais. Veio pipe demais. Não, aquela caixa de pipe eu já sabia que tinha. Aquela caixa de pipe é inscrita, dá pra estar ali. Eu nunca vi em Pius e Adreno ali. Naquele cenário.